Música Música Esse espetáculo Viva o Povo Brasileiro, a gente chama de um musical épico. Então, notadamente, já tem a característica de ter música, embora não seja um musical convencional, ele é um espetáculo que tem música. E ele traz essa marca do épico, do narrativo, traz para esse estado de imersão do gênero dramático esse distanciamento de você contar uma história. Então, esse é um exercício de atuação que nós temos aqui. Ao mesmo tempo que estamos atuando, estamos contando história. Então, todo ator é também o narrador? O Chico César, que é um parceirão, né? A gente tinha feito recentemente A Hora da Estrela, e aí ele propõe essa música e depois a gente integra ela na cena. Eu sempre digo que o Chico César acaba sendo um seguro dramaturgo. O João Balder é o autor desse livro fantástico. E o Chico César traz para a gente também a presença musical como elemento narrador. O espetáculo, ele começa tratando dos povos indígenas, depois se transita para a questão da escravidão, para depois chegar nos próprios colonizadores portugueses, a nossa elite. E nisso, ele vai passando, essa peça vai passando, o livro, a história, a narrativa, por vários momentos importantes da história do Brasil, que incluem violências, que incluem massacres. É muito importante a gente pontuar isso, né? De que não é uma história que fala da formação do nosso país de uma forma educorada, de uma forma harmoniosa, mas expondo as contradições da formação do Brasil, as violências que esse povo sofre. O que eu acho que o João Balder traz como uma grande crítica é a de que a gente nunca entenderá o Brasil como uma nação se nós entendermos que todos os povos que estão aqui compõem essa nação igualmente. Então, não há uma diferença entre de quem veio e de onde ou de como veio, uma vez aqui, desejado ou não estar aqui, mas estando aqui, trabalhando aqui, construindo os valores do nosso Brasil, esse povo também é de igual importância. E o primeiro foco, então, acaba recaindo sobre esse povo africano, né? Que é escravizado e que está aqui construindo essa nação também. Música 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 Música